A dica de leitura de hoje é de um livro pequenininho, mas muito importante para todas as mulheres feministas e para toda essa turma chata que insiste em nos desqualificar nos chamando de identitárias. O livro se chama Feminismo em Disputa, um estudo sobre o imaginário político das mulheres no Brasil. Ele é escrito pela Beatriz Della Costa, pela Camila Rocha e pela Esther Solano. O que esse livro tem de tão interessante? Esse é um livro que estuda as mulheres que nos reivindicamos feministas, que consegue identificar aquelas que são antifeministas, mas que se dedica qualitativamente a ouvir as mulheres que se identificam com as nossas bandeiras e que tem, digamos assim, uma aversão ao rótulo, ao nome, à designação feminista. Vale a pena a leitura para compreender quem são essas mulheres, os avanços que nós tivemos e a dimensão da extrema direita na destruição dos nossos conceitos diante de uma população que sim, se identifica conosco, mas que flerta com aquilo que eles dizem. Vale a leitura. Vale a leitura. Vale a leitura.